E essa daqui é a Caracol. Vamos combinar então o negócio? Eu falo por fora e você fala por dentro. Pode ser? Então vamos lá. Combi 2010, flex, ou seja, gasolina e álcool. Meu skate eu troquei de cor. Vocês lembram que era desinvado? O mais curioso dessa Kombi. Ela tem embreagem hidráulica. Sistema de Toyota, Corolla. A nossa geladeira, eu acho que vocês lembram dela, ela era toda branquinha, né? Colocamos almofadinhas. O nosso banheiro que a gente já está usando. Oi! O pessoal, é o seguinte. Foi complicado fazer essa relação aqui porque algumas coisas eu tinha notado, outras não, né? Sim. E aí eu fiz uma colinha aqui para a gente ter um norte aí. E vamos falar primeiro aqui, eu acho, o valor da Kombi, né? Quando que nós compramos a Kombi? Em que ano? Há um ano e meio atrás, a gente está em 2021? 2020? 2019, final de 2019. Nós pagamos na Kombi cerca de 22 mil reais na época, né? Hoje ela está 25 mil na tabela, na época, né? Qual o ano da Kombi, Mota? Ela é uma Kombi Flex, furgão 2010, né? No documento, para três passageiros, mas agora só vai comportar dois porque agora deixamos só dois bancos na frente, né? Então, é uma Kombi carga. A gente preferiu até pela segurança. Tem menos áreas envidraçadas. Nós colocamos no projeto essas duas janelinhas aqui. É uma furgão, né? É uma furgão. Então, 22 pau na Kombi, vai anotando aí, gente. E aí, a gente fez um bocado de adaptações na Kombi, né? A parte mecânica, por exemplo, eu vou falar na abrangência geral, tá, gente? Senão, a gente vai falar de tudo aqui. E também são valores que não estão atualizados, né? Nós estamos em 2021, né? Junho de 2021. Faz quase dois anos, né? Que a gente... Algumas coisas foram feitas recentemente. Mas a compra da Kombi, o projeto que nós fizemos no profissional, tudo isso é de um ano e meio a dois anos atrás. Então, vamos falar a parte mecânica que nós fizemos algumas adaptações aqui. Que envolve troca dos pivôs. Colocamos pivôs roletados. Só os pivôs. Acho que na época foi R$ 1.800,00. Hoje deve estar uns dois pau no Mercado Livre. Troca de embreagem. Tudo isso feito com o Neno, tá, gente? Troca de embreagem. Colocamos a nova. Não vou falar preço de peça por peça. Vou dar uma abrangência geral pra vocês aqui, ó. Só de serviço lá no Neno, alongamento do para-choque, o suporte do estepe, suporte de gasolina, a troca de embreagem, eu já falei. Só no Neno a gente gastou de R$ 6.000 a R$ 7.000,00. Mais ou menos isso. Depois, isso tem as peças à parte, tá? Então, no caso, o Neno fez o serviço. Então, por exemplo, o port-step, já está incluso aqui. O valor do port-step, ele que fabricou lá, ele que instalou. Então, é tudo feito lá. O Alex fez toda a parte elétrica, né? O Alex fez toda. Então, nós trocamos tudo chicote, trocamos a frente inteirinha, mexemos chicote, fizemos uma adaptação de várias coisas. Trava elétrica, vida elétrica, o alarme e outras coisinhas aí a mais que nós trocamos. Só com o Alex, a gente gastou R$ 5.000,00, mais ou menos. Fora algumas peças também, tá? Aí teve, no início, esqueci de falar pra vocês, no início nós fizemos a pintura do carro, porque ela estava... Depois que nós tiramos o decalque preto que ela tinha, lembra? É, ela era envelopada, né? Quando ela transportava shopping, né? Sim, aí nós tiramos e vimos um bocadinho de podrinhos aqui. Bocado não, não tinha muito não, minto, mas tinha. E eu falava, vamos fazer. Aí fizemos a pintura. Nós gastamos na época, na pintura, Regina, deixa eu ver aqui, ó. Mais ou menos uns R$ 2.000,00. Fora algumas outras coisinhas que a gente fez. Então, pintamos. E aí, depois de pintada, a gente conversou com o Caio, que é meu primo, que ele faz envelopamentos. E eu falei, Caio, quanto que sai pra envelopar essa bichona inteira? Então, da parte do meio pra baixo, o Caio fez. Ele também adesivou o climatizador, que estava bem amarelo, de uns tempos pra trás. Ele fez essa geladeira. A porta da geladeira, né? O Caio, nós gastamos com o Caio, deixa eu ver aqui, ó. Agora é duro encontrar, né? Por que que eu não uso óculos? Eu não tô nem ajudando muito, porque ele que escreveu tudo. Aqui, ó, que bonito. Lindo, né? E a letra do Frank é letra de gente. É, horrível, gente. Mas vamos lá, ó. O do Caio aqui, ó. Vamos falar. Cadê o Caio? Caio, 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 Caio. Alex, Calota. É aqui, ó. Eu achei. Caio Envelopamentos. O Caio cobrou por todo esse serviço aqui, e valores, inclusive, atualizados, tá? 3.900 reais para fazer toda essa adesivação. Trabalho com material de primeira, material que não fica branco com o tempo. O Caio envelopa até carro. Ele envelopa um carro esporte lá. Ele fez um envelopamento numa Porsche. Ficou a coisa mais linda. Ele faz até banheiro, gente. O Caio é bom. Exatamente. Isso aí são as partes mais caras que a gente gastou na geladeira. Na Kombi. Mas, ó, gente, ó. Só para vocês entenderem, tá? São preços a parte. Eu não vou ficar falando o preço de cada um. Mas, ó, banco de couro, geladeira, trocamos para 12 volts. Gastamos 1.500 só para trocar para o motor. Ó, tapete personalizado, alavanca runner, multimídia da Partner. O que mais? Ah, no Marcinho. Quando a Kombi chegou para a gente, nós encostamos lá no Marcinho, o primo dela, no Nasaki, porque... A parte mecânica. Mecânica. Ele substituiu a direção, a caixa de direção, colocou uma nova. Ele que trocou. Olha o ele que trocou. Nós colocamos nesse carro aqui, ele é um motor flex. Então, ele tem radiador. Líquido de radiador, gente, nós colocamos 12 litros de aditivo. Não colocamos água. Então, eu posso rodar com esse carro lá no Alasca, lá no Ushuaia, que não vai me congelar o meu líquido do radiador, porque ele já é especial. Gasta uma nota nisso aí. Quem manja de aditivo, sabe que é realmente bastante caro. E nós não... Vamos fazer um negócio decente, ó. Aí tem... Trocamos todas as molas, colocamos os molões, o kit de molão. Climatizador, nós colocamos a parte também. Quatro pneus, oito lonas da Godier, novinho, tá? Esse carro tá zerado de pneus. Só de pneus, nós gastamos mais de dois mil reais. Mais de dois mil reais. Aí tem o corote aqui em cima, tem as calotas especial, que eu nem coloquei preço aqui, o valor. Tem... As molas especiais, que eu falei pra você. Faróis. Faróis de LED. Cara, é uma infinidade de coisas. Os ventiladores, né? Que a gente já fez as adaptações aqui. Mais um bocadinho de coisa aqui. Gente... Essa Kombi, assim, ela... Em matéria de mecânica, de... Pneu, pintura... Acendeu a luzinha ali, a gente tá fazendo o trabalho. Ela é... Tá impecável. Ela é redondinha, impecável. É uma Kombi que não tem uma folguinha, né? Não. O Frank brincando na estrada, ele tira a mão assim, ela vai retinho. Brincando. Brincando, porque não pode, né? A polícia agora já vai me autuar por ali. Só assim, sabe? Só pra ver que ela tá alinhadinha. Essa Kombi, ela... Ela é pesada, não dá pra dar muita velocidade, porque é uma Kombi, gente. Mas ela 100 por hora numa reta, ela não sai um centímetro, pra nenhum dos lados. Não tem uma folga. Porque tá tudo bem feitinho a mecânica dela, né? A parte de mecânica, ele é impecável. Então, é impecável. E aí, eu sei que a maior dúvida de vocês, quanto nós gastamos no projeto, pro profissional fazer o motorhome, né? Sim. E o que é o projeto? Isso. O que incluiu aqui no projeto? Incluiu essa... Banheiro, essas partes de armário, toda, né? Isolamento na Kombi inteira. O fogão, a geladeira, o que mais? O baú, que tem lá fora, é do projeto. O deck. O deck. Tem o deck. O que mais? As placas solares. Duas placas solares que tem. As caixas d'água. As baterias. Baterias. A parte elétrica traseira aqui da casa, né? O gás. O gás, encanamento. O aquecedor do banheiro, né? Sim. Do chuveiro. Sim. Tudo isso faz parte do projeto. Esse acabamento todinho que vocês estão vendo aqui, tá, gente? Eu levei a Kombi branca e ele fez tudo isso aqui. E ele transformou em motorhome, né? Aí essa... Que foi há um ano e meio ou dois anos atrás. Esse valor que nós vamos passar pra vocês do projeto... Foi que nós pagamos. É, nós pagamos na época. Eu escuto falar que já não é mais esse valor, porque o dólar subiu. Com certeza não é mais esse valor, mas nós não sabemos quanto é agora. E também depende do projeto. Exato. Tem gente que vai e quer um carro... Uma Kombi sem banheiro, né? Ou um outro tipo de projeto. Então tudo depende do que o cliente quer. Exatamente. Mas o nosso projeto ficou há um ano e meio atrás. Pare! 40 mil reais, gente. 40 mil reais. Foi um projeto que durou 4 meses. Aí você vai pagando nesse período, né? Exato. Foi praticamente à vista, se você for analisar, né? Porque 4 meses pra pagar um valor de 40 mil foi praticamente à vista. Foi esse valor, tá bom? Claro, eu e o Frank não temos aptidões de fazer, mas a gente sabe que tem muita gente que faz o próprio motorhome. Exatamente. E a gente acha fantástico isso, mas a gente preferiu procurar um profissional pra fazer do jeitinho que a gente queria e até porque a gente não sabe fazer mesmo. É, na realidade, gente, é uma coisa extremamente importante que a gente costuma dizer sempre, tá? Esse foi o nosso projeto que coube no nosso bolso, que a gente sabe que tem projeto mais caro, tem projeto mais barato. Sim. Tem gente que consegue fazer a pessoa mesmo, o Marcos da Casal Combinado, ele mesmo fez a dele, é uma graça. mas o Marcos é um cara que ele tem aptidão, ele é talentoso. Eu não sou talentoso, gente. Meu negócio é vender. Eu só sei vender. O Frank tem outros talentos. É, mas não é... E no outro dia eu conto pra você. Opa, isso aí, hein? Quanto é nada. Ele não sabe qual é, não sei o que ele tá comemorando. Então, enfim, mas assim, a gente não tem talento. Eu não tenho esse talento. E talvez, vamos ser sinceros, a gente se limita também, né? É uma coisa certa. É, a gente nem tenta, na verdade. Se a gente, de repente, pegar pra fazer, vai sair errado um bocado de coisa, mas eu acho que dá pra fazer. Eu quero dizer o seguinte, não desista do seu sonho por causa de valores. Eu acho que comprou a combinha, colocou um colchão, já dá pra viajar. Levou um fogareirinho, então, tem muita gente que faz isso e faz perfeitamente. Se você gosta de viajar, se você gosta de acampar, um jeitinho você vai dar. A gente tá aqui no camping, a gente vê, o pessoal tá de carro, tá de barraca, tá de motorhomem. De moto, de bicicleta. Mas assim, esse vídeo é mais pra quê? Pra mostrar as atualizações aqui da Caracol. Da Caracol, exato. Que a gente já viajou bastante com ela, já estamos curtindo. E pra matar a curiosidade mesmo de todo mundo e pra o povo ter uma noção de quanto gasta. Pra se ter um motorhomem nesse nível aqui. Sim. E a gente, o Frank é enjoado por isso também que gasta bastante, porque ele gosta de deixar tudo redondinho, tudo nota 10. Esse valor aqui... Agora, qual o valor total? É, o valor total. Esse valor total do que eu gastei, eu fiz umas anotações do que eu lembrei, gente. Tem muita coisa que eu fiz... Muita coisa que a gente não lembra mais, né? Eu posso garantir pra vocês que é mais do que isso aqui, tá? O valor que a gente colocou por cima entre a compra da Kombi, o projeto por ele mesmo feito e as adaptações que foram várias. Tem um total de... Nós fizemos aqui a conta de tudo isso, é lógico, não tá? Mas 96.470 foi o que nós desembolsamos para realizar esse projeto. 96.470. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, sem medo de errar, é mais de 100 mil. É mais de 100 mil. Nós gastamos mais de 100 mil nesse projeto aqui. Mas é o carro e a Kombi Home. E isso a gente garante. É, ficou muito bacana. A Caracol é a nossa, não. Mas é uma Kombi assim... A gente fez, já pensando em viagens longas, viagens em lugares frios. No nosso conforto. Uma mecânica que eu considero segura pra que não tenha problema na estrada. Então, assim, é o cara pegar, né? A gente pegar, viajar e ficar despreocupado. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, põe aí nos comentários. Por favor. A gente responde, tá bom? Exatamente. Mas, ó, não desiste de sonhar e não desiste de realizar o seu sonho, tá? Indiferentemente qual ele seja. Isso aí, gente. Valeu! Beijo! Faustão!